Nós somos a BDO, a quinta maior empresa de auditoria e consultoria do Brasil e do mundo, presente em mais de 150 países, dos quais 30 deles, nós temos uma área específica denominada Transaction Advisory Services, que tem como principal, mas não único escopo, os trabalhos de due diligence. O Transaction Advisory Services, ou TAS, como é comumente chamado, é uma área que tem como principal escopo os trabalhos de due diligence, mas não é o único escopo, e que no Brasil está dentro da unidade de negócios Advisory Services, no Brasil nós temos três unidades negócios, a auditoria, consultoria tributária e o Advisory Services, e como um departamento específico do Advisory Services, nós temos hoje uma equipe apartada, uma equipe especializada com pessoas de contábil, financeiro, tributos diretos, indiretos e trabalhista. E quando necessário, outros especialistas nós chamamos, como engenheiros e atuários, por exemplo, ou economistas, e que fazem o trabalho de due diligence especificamente, mas que tem um foco não somente de auditagens, mas acima de tudo de análise das informações, seja numa data base, mas principalmente retroagindo isso dos últimos cinco anos. E a ideia é trazer assuntos, potenciais riscos, fazer uma matriz de riscos, e mostrar ao nosso usuário, seja ele um investidor ou não, qual que é o diagnóstico, qual que é a situação de uma empresa, de um ativo ou de um projeto, em uma determinada data base. É basicamente isso. Os serviços de due diligence são um diagnóstico de alta qualidade, detalhado sobre uma empresa, um projeto ou uma unidade de negócios. A ideia é você fazer uma análise de todos os riscos, principalmente retroagindo os últimos cinco anos nos assuntos tributários e trabalhistas, e mostrar ao seu usuário, ao seu cliente, um diagnóstico completo daquela empresa, mostrando questões contábeis, questões financeiras, tributárias e trabalhistas. Com isso, o usuário pode tomar uma decisão de maior qualidade sobre o que fazer ou o que demanda aquele projeto, ou aquela empresa, ou aquela unidade de negócios. Eu costumo dizer que uma due diligence não é um raio-x, é praticamente uma tomografia computadorizada da empresa, ou que alguns outros comentam, não é uma fotografia, é um filme da empresa, ou seja, ele faz a cronologia, conta a história da empresa. E com isso, a gente consegue, de uma forma sintética ou analítica, quando necessário for, mostrar o verdadeiro valor agregado que aquela empresa pode dar. Basicamente, quem utiliza são investidores nacionais e estrangeiros, mas mesmo os administradores das empresas têm contratado esses serviços para que eles tenham um diagnóstico da sua empresa, ou seja, para que eles façam uma análise de como está a situação atual da empresa, analisem uma matriz de risco para que eles saibam quais são os assuntos ou principais assuntos a serem endereçados, para que eles possam, de repente, corrigir rotas, e também usuários em geral, ou seja, analistas do mercado financeiro que querem conhecer uma indústria, que querem conhecer um setor da economia, ou querem conhecer aquele projeto específico, e com isso eles podem analisar essas informações e tomarem decisões de maior qualidade, mais assertivas, e com isso terem um projeto de maior sucesso no final. A perspectiva é ótima. A gente, apesar de estar ainda num ciclo negativo da economia, a gente tem novas diretrizes econômicas que mostram um futuro mais promissor. Isso é ótimo para o investidor estrangeiro, mas também para o investidor nacional, seja aquele que quer revisar o seu negócio, quer saber para onde crescer, para onde ter novos produtos. Então, eu te diria que estamos num dos melhores momentos, porque é um momento onde a curva está numa nova direção, então aquele que quer, nos próximos anos, no curto, médio e longo prazo, continuar crescendo, esse é o momento. Então, ou seja, esse diagnóstico de alta qualidade, chamado do e-dirigens, ou os nossos outros escopos, eles agregam valor justamente nesse momento da economia e nesse momento das indústrias. Então, enfim, é um momento muito propício. A BDO irá te ajudar em nossos 22 escritórios com um diagnóstico de alta qualidade e que poderá agregar valor ao seu negócio, verificando quais os assuntos estão em pauta e quais os assuntos a serem endereçados. A BDO irá te ajudar em seu negócio, verificando quais os assuntos estão em pauta e quais os assuntos estão em pauta e quais os assuntos estão em pauta. O que é isso?